Bom dia Carabineiros, aqui em Vosfalia Santos do site Carabineiros Blog Estou aqui mais uma vez com o vídeo onde o propósito deste é apresentar para vocês Uma nova dica O telêmetro, conhecido como Laser Range Finder Ele é um telêmetro, utilizado para ferir distâncias Vou abrir aqui, deixa eu abrir para vocês aqui para ver uma caixinha bem simples Vou usar o que vem nessa caixinha aqui Paninho para limpar as lentes Essa pilha eu já deixei aqui Esse estojinho aqui Para você colocar na cintura Tem um passador aqui E o manual Temos o manualzinho aqui também Que está em inglês O manualzinho que está em inglês Também não é nenhum segredo também operar com ele Mas vamos lá Bom, esse aparelho aqui Vamos abrir aqui Vamos tirar É muito compacto Só o momento de pegar a balança lá Quero pesar esse aparelho aqui Bom, aí a balança então Deixa eu ligar ela aqui Vamos pesar aqui o aparelho Deixa eu dar um zoom aí para vocês verem o peso Opa, vamos acertar essa balança que está torta Para variar Aí Aí, 174 gramas Aparelho extremamente leve aí Compacto, né? Bom, o aparelho Esse telemetro aqui Para quem não conhece Para quem não sabe a função dele A função dele É aferir distâncias, tá? Quando você tem uma Você tem a sua carabina, por exemplo E você faz vários ajustes, vamos supor Ajusta a carabina para 20 metros Ela dá um agrupamento bom Daí você faz um novo ajuste E você marca, anota esses ajustes, né? Tanto de 20 metros como para 30, 40 metros Então você tem um agrupamento A sua carabina, vamos supor que ela agrupa até 40 metros Com uma boa energia E você tem anotado, né? Qual foi o ajuste que você fez para agrupar 20 metros Daí tem a anotação também do ajuste para 30 e do ajuste para 40 Aí o que acontece Quando você tem aquele retículo mil dot Você faz aquele cálculo pelo retículo, né? Ele também é um retículo telemétrico, né? E aí você tem, sabendo a altura do álbum Você tem a distância aproximada, tá? Tem o cálculo em metros, tem o cálculo em jardas, né? Isso aí é um assunto para outro vídeo Mas isso aqui ele agiliza, tá? Por que? Ele é um monóculo, né? Ele é de uma lente extremamente de boa definição, tá? O que que ele faz? Deixa eu pegar mais perto da câmera aí Bom, o que que ele faz? Ele... Ele simplesmente Ele emite Por aqui, né? Um feixe de laser, obviamente invisível, né? Não é visível a olho nu, tá? E a hora que ele atingir o alvo que você está focando Esse laser vai rebater nele E vai rebater de volta Dando aqui para você No seu visor A distância exata que se encontra o alvo, tá? Então isso aqui é uma aferição muito rápida, tá? Caçadores utilizam muito isso, tá? É... Jogadores de golfe, tá? Então... É essa função, certo? É... Outra coisa Falando um pouco Ele é emborrachado, né? Ele é emborrachado Ele tem aqui um ajuste de dioptria Certo? Tá? Dá foco, né? Um ajuste focal Tá? Essa cordinha eu já tinha colocado nele para apresentar, né? Que vem, você ajusta, coloca aqui Que nem câmera fotográfica Tá? É... Como se diz, ele é bem compacto Bom, o aparelho funciona com Duas pilhas palito, né? De preferência alcalina Tá? Ele tem também Uma entrada Aqui De tripé Ok? O padrão, né? Rosco universal Tá? Você pode usar num tripé de câmera de vídeo Câmera fotográfica Não tem problema Tá? É... Vou tentar focar ele aqui Deixa eu ver se consigo ligar ele Aqui Opa Liguei Aqui Aqui não dá pra focar Mas, ó Tá ligado Tá ligado já Bom Não dá pra focar Mas eu vou colocar então Vou continuar Dando aqui a Continuar com a minha explanação Aqui pra vocês E vou Fazer um comentário então Eu vou colocar na tela aí Os retículos que aparecem aqui Nesse visor aqui Né? Nessa ocular aqui Que é acho que de 20mm, né? O ocular O ocular é ruim Pra você tentar focar na câmera Mas Pra você fazer a Dita leitura aqui Não tem problema, tá? Bom Vamos lá Ele Ele faz a leitura Aqui Esse botãozinho aqui Que é o Mode Tá? Ele configura o seu retículo Pra jardas E pra metros Tá? E também você tem uma opção aqui Radar de velocidade Que pra nós também não interessa, né? Se você for Vamos ver que você vai numa autopista aí Pra Pra pegar A velocidade dos casos que estão passando Mas não vejo É Vantagem uma Nessa função Pra nós Atiradores Não sei Pra mim Não é Não tem interesse nenhum essa função Mas a função sim É Fazer o cálculo de distância Para verificar a distância em jardas Ou em metros Ele faz isso Outra coisa Ele tem um zoom De seis vezes Tá? Magnitude fixa Certo? Então você consegue É Aproximar Legal aí Os objetos, né? Até seis vezes, né? Que é o zoom de magnitude fixa, né? E essa dignação aqui LR600P Na verdade Seiscentos aqui Indica O máximo que ele consegue Aferir a distância São seiscentas jardas Falam seiscentos metros Mas na verdade Seiscentas jardas Esses aparelhos aqui Eles Eles têm Como função principal Aferir em jardas Tá? Então eles sempre vão dar A limitação dele em jardas E obviamente Eles têm Aqui O modo A configuração Você converte ele Também Para metros Então ele também pode fazer A leitura em metros Tá? Então daí seria Menos de seiscentos metros Tá? Porque o limite máximo dele É seiscentas jardas Que pra nós Erganos aqui Atiradores Carabineiros aqui É Já uma distância absurda Que a nossa carabina Não vai chegar Entendeu? Então Isso aqui é bom pra você Como disse Fazer uma aferição aí De vinte Trinta Quarenta Cinquenta Vai Que seja Mas se o chumbo não agrupar Não adianta Se o chumbo não estiver agrupando Nessa distância Besteira Certo? Mas é bom Se você Gosta de fazer Uma Uma Um controle de pragas Um sítio Uma fazenda Né? Das aves Né? Principalmente pomba Né? Né? Você fez Você fez um Você vê um outro Alvo lá Ah tá Trinta e três jardas Tá? E daí você pega Faz um ajuste pra Trinta e três jardas Que você já tem Anotado Uma folha a parte Ou seja Na sua caderneta de tiro Vamos dizer assim né? Caderno de tiro Né? Você pode É bem provável que você use muito pouco Dependendo do que você quer Com ele Entendeu? Mas também Você evita De você estar Levando trena Quando você quer ferir Uma distância Entendeu? Então é prático né? Pra mim eu achei prático Pro uso Quando você vai fazer Um controle de pragas Como eu disse né? Então é prático É prático mesmo E também quando você For querer Instalar os alvos Fazer um ajuste Pra carabina também Colocando os alvos À determinada distância Você já pode ir Buscando as distâncias Com os alvos Por esse aparelho Tá? Então ele é interessante É bom também Faz parte Do nosso acervo Como atirador Tem um aparelho desse aqui Tá certo? Espero que vocês tenham gostado então O retículo Coloquei aí Os modelos de retículo aí Tá? E... Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau